Música República Centro-Africana, Iraque, Sudão do Sul e Síria. À medida que os conflitos nestes países continuam, a crise humanitária cresce. A escassez de vacinação infantil, a falta de cuidados cirúrgicos e as 25 milhões de pessoas que atualmente passam necessidades levaram a Organização Mundial de Saúde a lançar o apelo para o seu fundo de emergência, orçado em 1 bilhão de dólares. A tendência que vemos é que em situações protratadas, e essas quatro emergências são agora protratadas, situações ficam mais e mais complexas. E vemos que é mais e mais difícil cobrir as necessidades de financiamento, especialmente a continuidade dos serviços no final. A ONU classificou os quatro países como grau 3. Isso significa que são crises que exigem o mais alto nível de resposta que as Nações Unidas podem oferecer. Seis meses depois do cessar-fogo estabelecido em Gaza, a ONU continua a chamar a comunidade internacional para reunir seus esforços e reerguer a região. Apenas uma pequena parte dos 5,4 bilhões de dólares prometidos em uma conferência de doadores no Cairo chegaram à Gaza. A assistência financeira às famílias que perderam tudo foi suspensa. E outros tipos de ajuda crucial são inviáveis devido à falta de fundos. O conflito de sete semanas entre junho e agosto de 2014 deixou mais de 108 mil pessoas sem casa e meio milhão de crianças precisando de apoio psicossocial. Samar e sua irmã de 6 anos, Rosul, perderam o pai em uma explosão que atingiu a sede da escola da ONU, onde a família se abrigava. As meninas, a mãe e os outros três irmãos agora vivem com um avô. A gente está em seguida. O subsecretário-geral da ONU para as questões políticas, Jeffrey Feltman, alertou o Conselho de Segurança na última semana, chamando a atenção para a falha na solução de questões de segurança e para o ritmo lento da reconstrução de Gaza, que juntos estão contribuindo para a criação de um ambiente tóxico. O progresso na luta contra o cólera no Haiti. O país caribenho ainda sofre com a epidemia devastadora. Desde 2010, mais de 725 mil pessoas foram atingidas pela doença e mais de 8 mil perderam suas vidas. Para o coordenador da ONU, para a resposta ao cólera no Haiti, Pedro Rojas, ainda há muito a ser feito. Para as nações Unidas, o descanso de cólera no Haiti é uma prioridade. É, talvez, a pior epidemia que nós temos no hemisfério do Oeste. Nesse sentido, o que nós precisamos agora é aumentar a consciência e o suporte para os esforços que estamos fazendo no Haiti com o governo do Haiti e a eliminação da cólera. Apenas em 2015, a ONU planeja vacinar mais de 300 mil pessoas, 100 mil a mais que no ano anterior. Mas os sistemas de água, saúde e saneamento no Haiti ainda são muito fracos. Vai levar alguns anos de esforços e apoio internacional para melhorar a infraestrutura do país. E aí Obrigado.